Muito bem, a Cipsoft colocou no site aquele teaserzinho das coisas novas que vão vir pro Summer Update. Não brinca, achei que o Summer Update era pra tirar a coisa do jogo. Criaturas novas, antes novas, locais até bonitinhos, e de repente, bum, do nada. Linguagem 469, reboot, seu Fator Walk. Fala rapaziada, cheguei aqui com os conteúdos de Célia. E antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir educadamente, se você puder, descolorir o Yakisoba em cima desse like aí, pra dar aquela fortalecida na firma. Se inscrever no canal também, daquele jeitão de sempre. E antes, eu só queria avisar que minha voz lá tá um pouco zoa. Como já mencionado, a Cipsoft postou sobre o Summer Update, sobre as novidades. Não tudo detalhadamente, até porque eles têm que deixar um pouco pros fansites, né? E hoje foi postado um tópico todo bonitinho lá, como eles sempre postam quando tem Summer ou Winter Update. Que normalmente eles colocam uma lorezinha ali clássica sobre a região, sobre o local que vai ser o update. Algumas prints, e é isso aí. Assim, sendo sincero, a grande maioria dos players não liga. Até porque dificilmente vai ter um spoiler de quest, alguma coisa ali. É mais a lore pura mesmo, então é pra quem gosta. Então por isso que pouca gente lê e passa a batir disso daí. É mais pra informar que vai ter algum update grande. Só que dessa vez, curiosamente, a Cipsoft inventou de meter-lhe uma linguagem 469, ou se você preferir, Bone Lord Language, que é literalmente a mesma coisa, e uma Boots of Alter White ali, do NAR. Claro que eu não vou ler e explicar toda a lore aqui, só pra explicar um trecho, falando da Boots of Alter White e da Bone Lord Language. Até porque se você quiser ler completinho, tá no site lá, né? Mas se liga só, pra dar uma contextualizada, tudo que tá mencionado aqui vai ser um update pra mid-level, o que é muito bom, né? A gente normalmente tem conteúdo low-level ou high-level, e mid-level falta bastante coisa. Então é excelente. E essas novas hunts, elas vão ser em Kilmaresh, onde fica a cidade de Savi. Então, obviamente, toda a lore vai estar envolvida em volta disso. Já foi mencionado duas criaturas que vai ter, uma delas é Bashimu, e a outra é o Girtablilu. Sim, nome bizarro. Essa, inclusive, eu achei mais da hora, mas eu prefiro chamar de Scorpiomen. Vai dizer que não parece um cara, Scorpiomen. Scorpiomen. E nessa curta narrativa que a Cipsoft normalmente coloca quando vai ter um grande update, é interessante que boa parte das vezes são personagens fictícios, como se eles fossem do universo do Tibia, só que eles não existem, no sentido de você poder ver eles ser um NPC, ser uma criatura. Ele só tá nos livros, só tá inserido na lore mesmo, e normalmente temporariamente também. Bom, não sei se esse personagem já vem de outros teasers, ou de outras histórias que a Cip normalmente cria, mas eles se chamam Hayred e Mervin. Só que, como eu falei, provavelmente eles são personagens temporários e fictícios mesmo, porque se você procurar Tibia Mervins no Google, um dos resultados vai ser isso aqui. Efeito do fosfato tricalcio na reparação de defeito ósseo, você não vai achar nada sobre, porque não tem nada sobre, é só nesses tópicos que a Cipsoft cria pra ambientar uma lore de algum update que vai vir. Isso lembra bastante o Amaru the Quester, que ele tem exatamente essa função e a Cip usou ele muitas vezes. Vocês vão estar vendo algumas prints aí, em que tinham teasers e notícias que a Cipsoft usava o Amaru the Quester, como um personagem fictício pra poder explicar alguma coisa e colocar essa ideia de aventureiro nesse personagem. Então, não sei dizer pra você se o Hayred e o Mervin estão aparecendo aqui pela primeira vez, mas eu não lembro de ter visto eles em outros tópicos. Mas por que eu tô explicando isso até agora, em vez de falar da Boots of Waterwalking e da Bonealord Language? Bom, simplesmente porque quem falou sobre isso foram os dois. Eles começam um diálogo entre si e um deles menciona essas paradas aí. Pelo que dá pra entender, quem começou o diálogo foi o Hayred. E a conversa foi mais ou menos o seguinte. Ei, espero que o sol escaldante não tenha derretido o seu cérebro ainda. É, talvez se encontrar aqui não foi a melhor das ideias, não. Você que escolheu o lugar, lembra? Sim, fui eu. Quem diria que hoje ia ser tão quente em Sabe? Encare isso como um aprendizado. Falando em aprender alguma coisa, eu encontrei outra coisa interessante também. Mas antes, vamos entrar pra um lugar menos quente, né? Porque o bagulho tá embaçado. Beleza, parte 1 então. Não é estranho como eles ainda não encontraram um dos 4. Eles estão procurando por eles por meses agora, se não anos. Se liga, o conhecimento que eu sei vai mudar nossas fortunas, eu tenho certeza. Merwin já subiu aquele hype, né? Falando que o canal tava mudando. E aí que entra a frase do Hayred. Ah, é? Igual aquela vez que você falou que encontrou um autêntico dicionário da linguagem 469, ou da Bonealord Language, ou descobriu a verdadeira Boots of Waterwalking, e ele responde embaixo, Ah, qual foi, cara? Agora é papo sério. E aí a conversa continua, sem eles falarem mais nada. Foi só uma menção curta até aqui. Então nessa micro-lore, a ideia é como se o Merwin sempre aprontasse alguma coisa que desse errado. Tá ligado? Aquele seu amigo que sempre vem com uma ideia mirabolante, você sabe que vai dar errado. Só que nesse caso, a ideia mirabolante que vai dar errado, Reboots of Waterwalking e a linguagem 469. Foi isso que tá implícito aqui. Não é que eu tô achando. É literalmente o que tá escrito. E obviamente você deve estar bem pensativo sobre essa parada. Com razão, né? A Cipsoft dando a subentender que a linguagem 469 e a Boots of Waterwalking são coisas irrelevantes até pra galera da lore do Tibi. E sobre isso, é curioso. Porque é o seguinte, você pode interpretar isso aqui da forma que você quiser. Por exemplo, você pode achar que isso daqui é só um elemento da lore, em que esses personagens acabaram deixando de lado e acreditando que não tinha nada, mas são só a opinião deles e que talvez realmente tenha alguma coisa. seja algo da Cipsoft pra indicar que existe uma solução pra linguagem 469, ou que existe uma forma de pegar a Boots of Waterwalking, ou você pode entender o que tá subentendido mais claramente, que é algo irrelevante mesmo e a Cip tá zoando com isso. E você também vai ter base pra esse argumento. E isso tudo acontece, obviamente, porque não tem nenhum esclarecimento da parte da Cipsoft. Então você pode interpretar isso da forma que você quiser, mas eu gosto de deixar claro duas coisas sempre. Primeiro que quem disse que a Boots of Waterwalking e a linguagem 469 são uma quest? Ninguém. Isso tudo é especulação. Se você falar com a Wrinkled Bonalord, seu quest log não vai atualizar. E Serpentine Tower também não dá quest log. Ah, mas é porque não descobriram como que começa... Não, não dá quest log. Em nenhum momento a Cipsoft tratou essas paradas como quest. Acho engraçado que a galera esquece disso. Então em nenhum lugar você vai ver escrito que essas paradas são quest. Isso tudo é uma ideia intuitiva por todo o enigma que foi criado em cima disso. Tanto pra Boots of Waterwalking, como pra linguagem 469. Pode muito bem ser apenas um elemento da lore, como muitas outras coisas. A diferença é que como tem um enigma aqui, muita gente acha que tem uma quest. Mas tem tantas outras coisas na lore que poderiam ser uma quest e não são. Mas ninguém sabe porque a atenção tá sempre voltada pra essas paradas aí. E porque tem muita coisa da lore também que não é um enigma. E outra coisa que eu gosto de lembrar é que, cara, nessas alturas do campeonato, com essa paradinha que a Cip botou no site, Eu acho que tem que ter muita fé mesmo pra acreditar que a Cipsoft colocaria um trabalho imenso pra de alguma forma decodificar a linguagem 469 ou fazer uma quest super complexa no Tibi que ninguém descobriu até hoje. E sabendo que daria todo esse trabalho, criar uma micro lore no site, no update, pra desmerecer tudo o que fez, bem difícil pra não dizer impossível. Sinceramente, isso aparenta muito que a Cipsoft tá usando a lore pra dizer Para! Talvez a ideia deles desde o começo era pra ser uma lore, pra deixar a galera um pouco intrigada e eles não tiveram essa noção de que ia intrigar tanta gente. E como a Cipsoft disse que ela não pode dar spoiler de nada, talvez essa seja a forma deles mostrarem subentendidamente que o negócio não é nada mesmo. Tempos atrás, eu já passei muito e muito tempo mesmo, atrás de linguagem 469, lendo tudo que eu via sobre a Cipsoft, sobre o Nightmare, que é sempre a cabeça por trás dessas paradas aí. E ele mesmo já falou que é frustrante quando as pessoas descobrem uma quest muito rápida, que ele passava semanas fazendo. Duvido nada que essa seja a vingança do cara, tá ligado? Vamos deixar a rapaziada aí presa por anos no bagulho. E é real, quanto mais eu sei sobre o Linguagem 469, cada vez que eu vejo o jeito que a Cipsoft lida com isso, mais eu entendo que é só uma parte da lore que eles estão falando sobre, como a galera criou todo um hype, todo um mistério em cima disso. É meio que impossível os caras falarem disso sem despertar a atenção dos players. Eu gosto de falar sobre esse assunto, e aqui no canal tem muitos vídeos sobre isso. Como eu sempre falo, você decide se você quer gastar tempo com isso ou não. Não tô aqui pra te incentivar ou desincentivar qualquer coisa. Mostrei aqui os fatos e coloquei um pouco sobre a minha visão disso tudo aqui no final. E é claro que você também pode se sentir à vontade pra comentar aqui embaixo o que você acha. Se realmente tem alguma quest, você acredita que tem alguma quest, ou você acredita que nunca foi feito pra ser uma quest, e a galera acabou hypando isso. O que possivelmente acontece com a Sword of Fury em Rookguard, e demais paradas que tem aí no Tibia. Bom, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Sempre que eu não tiver alguma coisa interessante que a Cip fala, eu vou fazer um vídeo porque, pô, sempre surge algum comentário legal, ou alguma coisa engraçada, e eu acho que é divertido falar sobre isso. E sinceramente, pra mim, eu acho completamente irrelevante se é uma quest ou não é, se funciona ou não funciona. Pra mim, o Tibia nunca foi isso. Se eu dependesse Serpentine Tower e Sword of Fury pra jogar, eu não ia estar mais jogando faz muito tempo. Acho que isso é um elemento do jogo que poderia talvez ser melhor aproveitado, mas nem de perto é o que faz o Tibia ser o Tibia, que o jogo é muito mais do que isso. Se ainda não deixaram o like, deixaram o like aqui pra dar aquela fortalecida, se inscreve no canal também, daquele jeitão de sempre. Não esqueçam de beber água, que beber água é muito importante. É isso aí, valeu, valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau.